Opa, e aí? Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Terminus. Após um encontro com um meteorito alienígena, um homem recupera sua perna que ele tinha perdido há muito tempo. Essa descoberta inesperada pode mudar o destino da humanidade pra sempre. Eu recomendo você se inscrever e deixar o like aí embaixo, porque isso só inspira a gente a trazer vídeos todos os dias pra vocês com várias histórias diferentes. Então deixa o seu like aí e se inscreve pra participar de tudo isso que tá acontecendo. 2023 vai ser um ano incrível, muitas histórias pra gente, beleza? Agentes do governo dos Estados Unidos viajam pro deserto pra visitar um casal de idosos mexicanos após a denúncia de um objeto extraterrestre ter caído ali. A velhinha agitada chama os agentes até o trailer dela pra eles verem o seu marido. Ele começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Depois de verificar os níveis da radiação na sua casa, os homens de preto removem as suas máscaras de gás e começam a entrevistar o velhinho. Ele tava com um olhar vazio, então de repente ele começa a repetir várias vezes a palavra renascimento. Depois de voltar o olhar pra um dos agentes, ele coloca uma cruz nas suas mãos. Acontece que até aquele dia o homem estava completamente cego, mas por razões desconhecidas, ele de repente recuperou a sua visão. Os agentes frustrados de não encontrarem espécimes viáveis no local da queda do objeto, levam o velhinho sob custódia pra uma observação mais profunda da sua condição. Enquanto isso, um mecânico que se chama Dave, que tava passando por um momento muito difícil na sua vida, por conta da sua amada esposa Jane, que acabou de falecer logo após uma doença severa, deixando ele sozinho com a sua filha adolescente, Annabelle. Por falta de encomendas, a oficina onde ele trabalha estava à beira da falência. O Dave faz o possível pra manter o emprego pelo bem da filha dele e oferece ao patrão opções de como sair da crise, mas não consegue fazer nada. O Zach, que é um veterano de guerra que tava de fato acontecendo no Irã, entra na loja pedindo emprego. Apesar dos apelos do cara pra lhe darem uma chance, o Dave é forçado a recusar. Durante a noite, o Dave vai pra um bar afogar os seus problemas em cachaça. O Zach passa um tempo no mesmo bar, escutando uma reportagem sobre o conflito militar no Irã. Um dos bêbados fala mal do exército americano assistindo a guerra apenas pela televisão. Ele tem certeza de que teria se saído muito melhor no campo de batalha e o seu comportamento irrita muito o Zach. E ele desafia o Valentão pra uma luta. Junto com seus amigos ali, o Valentão começa a bater no soldado lá no estacionamento. Mas o Dave defende o cara e a luta termina assim que um dos caras arranca uma perna do veterano, que na verdade era prótese. Os caras simplesmente vão embora não querendo mexer com um homem que tem deficiência. O Dave devolve a perna protética do Zach e ele dá uma carona até o centro de reabilitação de veteranos. No caminho, ele dá a entender ao cara que não vai mudar nada entrando em brigas sem sentido. No entanto, o Zach revida e chama o mecânico de idiota incompreendido. O cara tem certeza de que o mecânico não consegue entender o que é perder tudo e não ter um futuro. Da noite pro dia, quando o Dave volta pra casa, ele encontra um bolo de aniversário sobre a mesa. Cuidadosamente preparado pela sua filha Annabelle, A menina conta ao pai que largou a faculdade e pretende ficar com ele. O homem começa a repreender a filha, pensando que ela desistiu por conta de um namorado ou de uma crise de adolescente. Mas o motivo acaba sendo outro. A Annabelle admite que seus últimos pagamentos não foram efetuados e ela foi forçada a voltar pra casa. O Dave promete consertar as coisas e conseguir o dinheiro em uma semana. Mas a menina não quer que o pai trabalhe demais de novo. O homem teme que não pode dar a filha um futuro bom como a mãe dela gostaria. Ele fica sozinho na mesa e olha com tristeza pro relógio que a Annabelle tinha lhe dado com o seu último dinheiro. Chateado, o Dave quer ficar bêbado. Mas por sorte o álcool acabou. O mecânico decidiu comprar mais e vai pra loja no meio da noite. No caminho de volta, ele percebe uma luz brilhante no céu. Ela cai rapidamente no chão. Surpreso, o Dave perde o controle do carro e cai em uma vala. Depois de um tempo, ele acorda no carro destruído. Tudo ao seu redor é iluminado pelo brilho da queda do objeto. Mas de repente ele percebe a silhueta de uma mulher piscando entre as árvores à sua frente. Parece muito familiar aquilo ao David. Apesar dos ferimentos, ele se levanta e cambaleando segue a silhueta. Ao acordar na manhã seguinte, a Annabelle descobre que seu pai não voltou pra casa da noite anterior. A menina sente que algo ruim aconteceu e chama a polícia pra iniciar imediatamente as buscas por ele. O xerife se recusa a declarar que o Dave tava sumido porque tem que passar 24 horas. Annabelle, perturbada com isso, não pode esperar e vai até o local de trabalho do seu pai. O dono da oficina, que se chama Ned, não sabe onde ele tava e também não tava nem aí. A menina continua procurando por ele e encontra o carro capotado na estrada. Ela procura por ele até tarde da noite. Ela entra na floresta sem se preocupar com nada. Logo as pilhas da sua lanterna acabam e ela é forçada a voltar pro carro. A menina chora de impotência, pois cada minuto perdido pode ser o último do seu pai. Um pouco mais calma, ela liga o carro e com espanto vê o Davi sendo iluminado logo à frente dela. Annabelle leva o pai pro hospital onde o médico dá pra ele uma notícia muito chocante. Por razões desconhecidas, o Dave tem dois rins funcionando. Embora com base em registros médicos, um deles tenha sido transplantado pra sua esposa no passado. O filme é que sugere que o rim foi rejeitado pelo corpo da esposa que resultou na sua morte. O Dave acorda com uma sensação estranha por dentro. No caminho pra casa, ele olha pro sol pensando muito e a sua mente volta até a esposa falecida esperando por ele perto de uma árvore. Ele sai pro quintal e se senta na cadeira de balanço onde a Jane costumava passar o tempo. Ele tenta relembrar dos acontecimentos da noite anterior e entender o que aconteceu com ele após o acidente. O Dave se lembra de ter perseguido uma silhueta feminina e cair em uma cratera próxima ao meteorito. O objeto alienígena tinha a forma de um ovo e emitia um brilho azul. Quando o homem perdeu a consciência de novo, tentáculos finos começaram a sair do meteorito e ir até ele. No jantar, a Annabelle diz que estava preocupada com o pai, já que ele estava delirando e falando com a mãe dela enquanto ele estava inconsciente. Depois de lhe dar palavras de encorajamento, ela vai pra cama. O Dave continua assistindo ao noticiário que estava transmitindo as tensões crescentes na guerra. A Rússia, China e França até ameaçaram retalhar as tentativas dos Estados Unidos de invadir o Afeganistão. Depois de ouvir isso, o homem olha ansioso pela janela. Aparentemente, uma possível escalada do conflito assusta ele. Por conta do futuro da filha e o mundo também estando em perigo, de repente ele consegue escutar uma voz de uma mulher chamando seu nome. Ao ir ver o que estava acontecendo, ele consegue ver a sua mulher e corre para os braços dela. Na sua visão, a Jane mostra ao marido fragmentos de eventos do futuro, um dos quais envolve uma explosão nuclear. Depois de voltar ao normal, o Dave decide não perder mais nenhum minuto e vai até a garagem para colocar no papel a planta que ele viu. O homem estava convencido de que o objeto alienígena estava enviando visões através da sua esposa. E só ele pode salvar a Annabelle do perigo que se aproxima. Enquanto isso, os agentes do governo discutem com seus supervisores sobre a importância de procurar e pesquisar objetos extraterrestres. Eles acreditam que as pedras alienígenas podem ter um grande impacto na humanidade e podem acabar com todos os conflitos militares para sempre. O chefe não apoia suas ideias, pois estão convencidas de que a guerra em curso no Irã é necessária para a recuperação econômica do país. As ações posteriores do Steve indicam que ele não tem intenções de desistir de lutar pela paz mundial. Mais tarde, ele descobre com um professor que as espécimes alienígenas encontradas não sobreviveram e encontrar espécimes vivas pode levar muito tempo. Então, o agente ordena que o professor faça uma autópsia no idoso mexicano que eles sequestraram antes para a pesquisa. O Steve diz ao seu parceiro para informar a esposa do velho que ele foi morto por um vírus mortal. Ele raciocina friamente que um sacrifício forçado não significa nada em comparação com os soldados americanos que estavam praticamente desistindo das suas vidas no Irã todos os dias. No dia seguinte, o Dave localiza o velho carro da sua esposa na garagem e mergulha nas lembranças dolorosas da sua amada. Enquanto a Annabelle estava fora de vista, ela dá uma boa olhada nas fitas antigas de vídeo que era da sua família, quando a família de fato era feliz e aproveitava cada momento juntos. Parece que a Annabelle estava apenas tentando ser forte aos olhos do pai, mas ela também sente muita falta da sua mãe. Enquanto isso, no centro de reabilitação, o Zeke e o seu companheiro de batalha, Jim, falam sobre os conflitos militares que seu país já travou. Apesar da amputação da perna, o Jim estava enjoado com a falta de ação e quer voltar à frente no lugar dos jovens recrutas. O Zeke não curte muito isso porque ele já teve a sua cota de guerra. A escolha do cara é fácil de entender. Depois que ele se tornou praticamente inútil como um soldado, o sistema apenas o mastigou e cuspiu como se não servisse pra nada. Pra sorte do Zeke, o Dave vai ao centro de reabilitação pra oferecer a ele um emprego. O ex-militar concorda sem pensar duas vezes. Os dois dirigem pra floresta. O Dave pede ao Zeke pra ligar o Guincho na hora que ele mandar e ele vai até o local da queda do meteorito. Grama começou a crescer ao redor dele. Eles sofrem bastante pra carregar o objeto alienígena pro carro. De repente, o Zeke sacode a mão espantado. Ele sente algo incomum ao entrar em contato com o meteorito. Enquanto o pai não estava em casa, a Annabelle decidiu mexer nas coisas da mãe pra levar pro celeiro ou doar pra caridade. A menina tem certeza de que isso vai facilitar pros dois lidarem com a perda. A Annabelle sente que o seu pai se culpa pelo falecimento da sua esposa e quer proteger ele da dor. O Dave não aprova o esquema da sua filha, porque ele guarda com carinho todas as lembranças da sua amada Jane. Ele não tem intenção de fingir que ela nunca existiu pra seguir em frente com a sua nova vida. O Zeke, ao mesmo tempo, acorda no meio da noite com fortes dores na sua perna amputada. No dia seguinte, ele conta ao Jim sobre isso, mas o seu amigo estava convencido de que são apenas dores fantasmas. Mais tarde naquela manhã, todos os pacientes do centro de reabilitação saíram pra protestar contra o envio de recrutas pra frente da ocupação no Afeganistão. No entanto, os civis não apoiam a manifestação. Parece que poucos deles pensam que os jovens soldados vão perder as suas vidas nessa briga. O pessoal estava usando de exemplo a ocupação de novos territórios que vai trazer recursos adicionais ao país e fortalecer a posição de liderança deles. Um dos habitantes da cidade cospe na cara do Jim, chamando o ex-combatente de traidor da pátria. Na tentativa de socar o homem, o veterano cai da cadeira de rodas. O Zeke quer ajudar o amigo a se levantar, mas cai devido a uma dor na perna enorme. A polícia é chamada ao local e todos os manifestantes são dispersos de lá. O Dave examina o meteorito no celeiro e percebe que o organismo vivo estava piorando por conta da luz do sol. Agora dá pra entender porque os agentes não encontraram espécimes vivas lá no deserto. Eles morrem muito rápido se estiverem no sol. Sofrendo de dores insuportáveis, o Zeke invade a casa do mecânico e exige uma explicação. Logo, o cara estava piorando muito. A sua febre aumenta e um líquido vermelho começa a vazar da sua perna machucada. Depois de mover a sua prótese, o Dave descobre que o seu membro perdido estava começando a nascer de novo. Na mente do mecânico, todo o quebra-cabeça se encaixa imediatamente. Um meteorito enviado pra Terra tem o poder de curar pra qualquer pessoa perto dele. O Dave pede a Annabelle pra ficar de olho nele. Ele sai pra um local desconhecido. Ao mesmo tempo, o agente Steep é informado do pouso de um quarto objeto extraterrestre. O Zeke tem pesadelos sobre o dia que ele foi ferido no front. Então ao acordar, ele fica surpreso ao encontrar a Annabelle na frente dele. De noite, o Dave volta pra casa sem dar explicações e pede à filha que o ajude a carregar o Zeke até o celeiro. Ele o coloca ao lado do meteorito e esfria o objeto extraterrestre com um gás refrigerado. Imediatamente, alguns tentáculos finos vão até o Zeke envolvendo seu braço. Ao fazer isso, a sua perna começa a crescer rapidamente. A Annabelle acidentalmente toca o objeto alienígena e ela desmaia. Ela sonha com a sua mãe em um quarto de hospital, chamando pelo Dave. Pela manhã, quando ela acordou, ela olhou pela janela e viu o Zeke andando no quintal. Ele estava muito feliz tendo sua perna de volta. Deixados sozinhos na cozinha, o Zeke e a Annabelle discutem com espanto o que aconteceu na noite passada. Mais tarde, eles encontram o Dave no celeiro, onde ele estava terminando o desenho de uma cápsula bem incomum. Segundo ele, o projeto deve proteger o meteorito do perigo iminente. Annabelle estava preocupada com a obsessão do pai pelo objeto extraterrestre. Mas, ele pede à filha que confie nele. Examinando as plantas do Dave, o Zeke percebe que a estrutura exigirá muitas placas de aço. Os homens elaboram um plano de ação. O Dave deixa o Tony bêbado em um bar até que ele fique inconsciente. Então, com a ajuda do Zeke, ele rouba as chaves do seu trabalho. Junto, eles roubam os materiais necessários e um caminhão bitorneira do emprego do Tony. E leva o saque até uma fábrica abandonada. O Steve e outros agentes chegam ao local da queda do meteorito na floresta. Apenas alguns fragmentos estavam ali. O xerife local, Williams, diz aos agentes uma dica sobre o Dave, que bateu o carro perto do local há alguns dias. O policial não acredita em coincidências e sugere que o mecânico possa ter pego o objeto que estava ali. Depois de estudar os fragmentos do meteorito, os cientistas fazem uma descoberta chocante. O objeto extraterrestre é portador de cadeias de DNA de várias plantas e animais, incluindo o DNA humano. Essa incrível descoberta é um exemplo de abiogênese e pode proceder à evolução de toda a humanidade. Enquanto Dave e o Zeke desenvolvem uma estrutura protetora para o meteorito, Annabelle visita o túmulo da sua mãe no cemitério. Ela admite que acha difícil não ter sentimentos negativos pelo pai e perdoá-lo sempre que ele não corresponde às suas esperanças. Os homens terminam de construir a cápsula e colocam o meteorito ali dentro. Isso inicia algo novo no meteorito. Nesse momento, Annabelle decide acabar com o seu passado trágico para sempre e queima os pertences da sua mãe. A garota é parada pelos agentes do governo que foram até a casa deles em busca do Dave. Quando o mecânico volta, os agentes o questionam sobre o acidente, mas o homem mente que não se lembra dos acontecimentos daquela noite. O agente Steve fala sobre o incrível significado do misterioso objeto alienígena para a humanidade e como isso vai ajudar a acabar com as guerras. Mas o Dave não se impressiona com as suas palavras sobre como manter a paz no planeta. O Steve informa ao mecânico que eles estavam cientes da recuperação mágica do rim no seu corpo. Eles também mostram uma foto da autópsia de um velho que também foi curado após tocar no objeto alienígena. O Dave imediatamente inventa uma nova mentira e os leva para o seu celeiro. Ele admite que manteve o meteorito dentro de casa, mas o objeto simplesmente derreteu. Quando os agentes vão embora, a Annabelle decide apelar para a inteligência do pai. Ela teme que os agentes os levem para fazer experimentos e pede que ele dê a eles o que eles queriam. A garota estava convencida de que o meteorito tem um efeito prejudicial sobre o seu pai e estava fazendo com que ele tenha alucinações sobre a sua esposa morta. O Dave, no entanto, estava convencido do contrário. O objeto alienígena usa especificadamente a imagem da Jane para alertar o homem sobre o desastre nuclear iminente. Os agentes do governo não acreditam nas mentiras do Dave e o seguem. Percebendo isso, o mecânico pede a ajuda do seu amigo Tommy, que o substitua e o serviço secreto perde ele de vista. O Steve diz aos agentes Lubinsk para atrair o Dave para fora do esconderijo com a ajuda da sua filha. Enquanto isso, o chefe Tony mostra a eles as imagens de vigilância do Dave roubando naquela noite. Ele ordena que devolva o saque ou ele o demitirá. Enquanto trabalhava na construção do meteorito, o Zack lembra do seu camarada ferido. A guerra o deixou indefeso e a sociedade o rejeitou, além de dar um tapa na sua cara. O Zack quer restaurar a justiça e dar uma segunda chance ao seu amigo. Então ele retorna ao centro de reabilitação. E lá, a Annabelle já estava o esperando e ela confessa que estava preocupada com o seu pai, porque os agentes do governo podem levar ele. O Zack promete que vai proteger o Dave e a leva para conhecer o Jim. O cara pede ao amigo para ir com ele e promete uma cura milagrosa. Ele mostra sua perna para o Jim, mas o seu amigo se recusa e não quer ajuda. Ele já tinha perdido a fé e não quer mais. Quando ele sai de lá desanimado, eles são levados por agentes do governo por ordem do Steve. Nesse momento, o Tony encontra a fábrica abandonada, onde o Dave escondeu a cápsula do meteorito. Ele examina a estrutura com surpresa e exige uma explicação do Dave agora. O Dave tenta acalmar ele, mas o Tony decide chamar a polícia. O Dave não pode permitir que o seu segredo seja comprometido assim. Com um olhar frenético, ele corre para cima do homem e o deixa sem fôlego batendo a cabeça dele em uma viga. Com medo do que ele fez, ele corre para dentro da cápsula, onde a vida já estava começando a evoluir gradativamente. Cheio de remorso, ele vê a imagem da sua esposa de novo. Ele confessa a ela que não é digno de salvação e ela afirma isso, ele não é digno de salvação. O objeto era destinado a Annabelle e ao Zeke. O Dave deve apenas ajudar a salvar eles de um desastre iminente. Enquanto isso, o agente Steve mantém a Annabelle e o Zeke presos na casa do Dave. Ao fundo, os noticiários mostram a Rússia pronta para usar armas nucleares em resposta a uma escalada do conflito. O Steve fica surpreso ao ver que a perna amputada do Zeke voltou a crescer. Ele sugere que o ex-militar considere as grandes perspectivas de usar o objeto alienígena para um bem maior. Aparentemente, o Zeke não acredita no fim de todas as guerras, muito menos nas boas intenções do governo. Então, ele permanece em silêncio. O Steve descarta logo a imagem de bom policial. Ele começa a bater no Zeke com uma vara para obter informações sobre o paradeiro do Dave. Enquanto isso, o mecânico entra furtivamente no celeiro e incendeia para cobrir os seus rastros. Enquanto os agentes correm em direção à estrutura, em chamas, o Dave entra furtivamente na sua casa e aponta sua arma para o agente Steve. Aproveitando o momento, a Annabelle atordoa o agente e tira a arma dele. Enquanto os três fogem, um dos agentes atira na Annabelle, sabendo que o Dave os levará direto ao objeto para curar a sua filha. A menina estava quase morrendo. O Dave estava sufocando em lágrimas. Ele estava com medo de perder outro membro da sua família. Enquanto dirigem para a fábrica abandonada, os agentes seguem eles como podem. Ao chegar lá, o Dave coloca cuidadosamente o corpo da Annabelle no meteorito. No entanto, o ferimento da bala não cicatriza. Ele fica em desespero com isso. Ele implora o meteorito para ajudar a sua filha. Mas, como não estava acontecendo nada, ele fica muito bravo e acredita que a sua filha de fato morreu. O Dave encharca a cápsula com gasolina e estava prestes a atear fogo. Mas o Steve interrompe ele na hora. De repente, o homem desesperado escuta a voz da sua filha. E a Annabelle apareceu ali. O Dave apaga o isqueiro e o Steve imediatamente atira nele. Um tiroteio começa entre o Zach e os agentes. No final, todos ficam feridos. Em um momento inesperado para o Steve, o seu parceiro Lubinsky atira nele para evitar que a instalação seja usada para avanços militares. Momentos depois, uma explosão ensurdecedora acontece. Uma nuvem cogumelo nuclear sobe no céu, sinalizando o início de uma guerra nuclear, na qual não haveria vencedores. Enquanto o pessoal assiste a aproximação do fim do mundo, o Dave ajuda o Zach a entrar na cápsula e pede a ele para cuidar da Annabelle. Ao se despedirem, ele pede desculpas à filha por não poder se juntar a eles e tranca o casal lá dentro da estrutura. O Steve pede ao Dave para abrir a cápsula e resgatar eles. Mas a porta só abre por dentro. Em seus últimos momentos, o Dave vê a silhueta da sua amada Jane chamando ele para casa. O Zach tenta confortar a Annabelle, que estava chorando muito, quando de repente, a água começa a escorrer das paredes da cápsula, preenchendo o local rapidamente. Agora completamente submersos na água, o meteorito prende seus tentáculos a eles e os mantém vivos em estado criogênico. Quando Annabelle e o Zach acordam após o sono, eles descobrem que o mundo inteiro, com exceção do esconderijo deles, estava em ruínas. A cápsula estava coberta de grama e inseto, o que pode sugerir que séculos se passaram desde a guerra nuclear. Pelo que deu a entender desse filme, isso aqui é praticamente uma arca de Noé. Nós não sabemos de onde o meteorito veio, não sabemos quem o mandou, não sabemos o porquê que salvar a raça humana, mas de fato isso é bem interessante. Porque sobrou praticamente Adão e Eva. O meteorito possui o DNA de todos os animais, de todas as plantas, incluindo até mesmo os humanos. Por isso que ele conseguia reconstituir as partes perdidas. Até mesmo um rim, ele conseguiu fazer crescer de volta. Então o que de fato dá a entender, é que isso é uma arca do Noé, que veio literalmente do espaço. Agora quem enviou, nós não sabemos. Extraterrestres talvez, que estavam prevendo tudo isso que estava acontecendo. Aqui nós já entramos em outro tipo de assunto, que seria quem criou os humanos. Mas se isso fosse os extraterrestres, então significa que eles criaram o planeta todo. Já que eles tinham o DNA de todos os animais, que no caso tem os humanos, e também as plantas. Faz total sentido. Extraterrestres literalmente criaram a terra, estavam de olho na merda que ia acontecer, e enviaram essa cápsula, o meteorito, para poder salvar, pelo menos, a raça humana no começo, e fazer novamente um Adão e Eva, sobrando apenas a Annabelle e o Zach. De fato, uma história muito interessante. O que vocês acharam dela? Deixe aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever, que vai ajudar muito. Porque 2023 é o nosso ano de histórias completamente diferentes. Obrigado por assistirem, e até a próxima.